Como ser pró de Willow no Don't Starve Together. Explore o mapa e colete berries, cenouras e cogumelos verdes pra ajudar na sanidade. Uma grande vantagem da Willow é que ela pode cozinhar com isqueiro e, portanto, você não precisa de fogueira no começo do jogo. A sanidade pode ser um problema, mas uma grande dica é que ela ganha sanidade com cada foco de fogo perto dela. Portanto, você pode queimar vários objetos individualmente perto dela pra recuperar uma sanidade absurda. E funciona com as fogueiras também. Outras vantagens da Willow são que ela não toma dano de fogo, cozinha mais rápido, os combustíveis que ela põe na fogueira são mais eficazes e ela ainda é mais resistente ao calor. Mas cuidado, pois ao tomar dano de frio, você perde sanidade. E use o Burnie quando estiver em dificuldade. Baixe sua sanidade para ele crescer, provocar os inimigos, tancar todo o dano e dar muito dano também. E quando passar o perigo, é só subir sua sanidade. E para mais dicas como essas, inscreva-se no canal.